Muito bem, chegamos agora ao Dharushana Yoga. Antes da gente seguir, perguntei para a professora de sânscrito sobre Samadhi e ela disse que das coisas que ela leu nos livros dela, a que mais fez, digamos, sentido para ela é que é Sam mais A mais D. Então, é para ressaltar a característica de não é só uma mente equinânime, esse A significa completamente, A Samantat. Então, é equinânime, completamente, mente, no contexto do que a gente estava comentando mais para trás em uma outra sessão. Mas a resposta sempre chega quando é para chegar. Vamos lá. O que o Yoga traz para o Ayurveda de uma forma importante? A memória. O que significa a memória? Significa que lá no Sankhya, você tem lá os Indrias, e você tem o Budi, e o Budi é o cara no Sankhya. Tipo, se você tiver com discernimento, tudo está resolvido. O Budi, ele é o filhote do Mahat, o Mahat, ele é o cara que resolveu o problema do Purushita Prakriti. Então, assim, o Sankhya, ele é uma visão mais racionalista do processo. O Yoga, ele fala, é, mas na prática não funciona assim não, né? A gente, antes do nosso discernimento atuar, as nossas impressões contaminam o que o discernimento vai avaliar. Então, anota essa frase, ela é bem importante. Antes do nosso discernimento avaliar, as nossas impressões contaminam com Sankharas e Vassanas, a informação que os sentidos pegaram, e aí ferrou geral. Porque se os Sankharas e os Vassanas, eles contaminam o Budi, o Budi não é tão Budão assim, para sair dizendo para a gente o que a gente tem que fazer ou não. Porque a gente pode estar, digamos assim, olhando a ovelha e, na verdade, ser lobo. A gente, de tantas vezes, de olhar a ovelha, olhar a ovelha, olhar a ovelha, quando viu o lobo, o sistema falou, ah, é uma ovelha, e quando você viu, pronto, pafti. Não era exatamente aquilo, ok? Eu me lembro de uma vez, isso foi muito bom. Eu tinha, sei lá, uns 20 anos de idade, eu já namorava a Marina ali há uns 3 anos, ou qualquer coisa que seja, e aí ela chegou na minha frente e perguntou, o que tem de diferente em mim? Aí ela ficou na minha frente e olhava, 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 olhava e nada. Aí ela, o que tem de diferente em mim? Aí botava as unhas assim para mostrar e olhava, nada, 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 nada. Ela, o que tem de diferente em mim? Quase que estava botando a unha no meu olho para ver que estava com esmalte ou nada, e nada, e nada, e ela, ah, eu desisto. Então, o que significa esse exemplo? É, eu não era capaz de olhar o que estava na minha frente. A minha memória, ela solapava o que que os sentidos estavam vendo. Ele, ela, de alguma forma, é hegemônica. Quantas vezes a gente não faz isso na vida? Quantas vezes a sua esposa, a sua namorada cortou o cabelo e você não viu? Coisas do gênero. Por quê? Porque você não está com presença diante da sua memória. E atenção, yoga, em um certo grau, na psicoterapia do Ayurveda, ajuda a gente a ter este aspecto. Você não está vendo aquilo que está na tua frente via de regra. Via de regra. Você está vendo o que a sua mente lembra que é aquilo, para não fazer esforço. Ela vai preferir não gastar energia de acessar os sentidos, e ela vai tomar como garantido que aquela memória é coerente com a, digamos assim, a impressão sensorial na tua frente. Logo, do ponto de vista do yoga, a psicologia, o buraco é um pouco mais embaixo. Você não tem que lidar só com as impressões que estão acontecendo nos teus sentidos agora. Você também tem que atuar no filtro, principalmente você tem que atuar no filtro, que está contaminando as impressões que os teus sentidos estão tendo agora. Por quê? Se você tiver essa clareza sobre o que é memória e o que é presente, 90% dos seus problemas, organizações, na Majara, terminaram com eles. No sentido de que, se você cria presença, awareness, para a observação, você muitas vezes vai ter menos reações emocionais associadas. Atenção! Se você cria mais presença nos seus sentidos, você vai ter a tendência de ter menos reações emocionais ao que está acontecendo. porque as emoções ficam mais estocadas na sua memória do que nos seus sentidos. O que o Yoga vai falar? Cuide bastante das suas memórias. Se desintoxique de memórias, porque as memórias tornam o inferno das emoções terrível. Na medida em que você aprende, que você sofre, porque o teu sistema é incapaz de vivenciar aquele presente de uma maneira presente. Ele está sendo contaminado por um monte de lixo emocional que está pregado em memórias sensoriais. Você começa a duvidar da sua própria mente como um instrumento interessante de ser guia do seu caminhão. Você olha para aquele cajado e você fala esse cajado ele pode parecer um cajado mas ele talvez seja uma serpente. Sabe aquelas cenas de Aladim que a pessoa está carregando uma cobra e acha que é um cajado? É meio que isso que pode acontecer de vez em quando com o nosso sistema. A gente acha que o problema está na nossa frente, mas o problema está estocado no nosso campo semântico. Está estocado no nosso campo interpretativo. E se você tomar consciência dos seus estresses emocionais atenção se você tomar consciência dos seus estresses emocionais antes que o sentido ligue ele com o diapasão a gente está falando de diapasão antes antes daquele estresse emocional ser ativado por uma impressão sensorial semelhante pega ele no treino não pega ele no maracanã no jogo com a torcida gritando porque treino é treino jogo é jogo já diria o peixe então o que é importante a gente fazer com o yoga limpar as nossas sanskaras e os nossos no sentido no sentido de que se eles ficarem latentes vai passar algum campo vibracional sensorial próximo aonde aquele vasana e sanskara estacionou e quando aquele sentido puft bater naquela memória você não vai estar com capacidade de ao mesmo tempo lidar com duas coisas uma coisa no gato ou no peixe uma coisa no que teu sentido sensorial está falando naquele momento e o que a tua emoção está falando por isso o que o yoga vai muitas vezes advogar cuide das suas emoções de olho fechado de olho entreaberto fora do jogo dos sentidos porque se você for treinar só com as emoções tem chance de você conseguir se manobrar diante daquela quantidade de lixo emocional dentro de você se você for jogar na hora onde uma parte do teu sistema está com atenção nos sentidos e a outra parte está sendo solapada está sendo você sabe porque a gente põe gelo quando a gente se machuca tem dois motivos um porque ele estanca o sangramento mas digamos assim fora duas horas que você se machucou botar gelo não adianta mais você só está destruindo o caminho da dor e botando uma informação mais forte que é o frio a dor continua lá você só está agravando o fato mas você para de sentir dor porque o frio solapa a dor da mesma forma no processo cotidiano no processo karma o sentido solapa a memória solapa no sentido de que você não consegue perceber ainda que ele esteja lá eclipsa talvez seja uma palavra um pouco mais adequada nesse contexto e aí o que o yoga faz muito bem qual é o problema que eu tenho é o problema de que os meus sentidos eles de alguma forma trazem informação não o problema é que eu não tenho centramento diante dos meus sentidos porque eu não tenho centramento diante dos meus sentidos porque eu tenho um monte de lixo de memórias tocada dentro do meu sistema porque eu tenho um monte de lixo de memórias tocada dentro do meu sistema porque eu não paro o suficiente uma, duas N vezes por dia para purificar a minha memória de traumas de desgostos de aversões e de cravens e etc e aí quando a banda toca eu estou meio que perdido no tiroteio então para a gente de alguma forma virar Jedi lá com o império contra-ataca descendo você está de olho fechado e usando a força Luke a gente precisa treinar entrar em contato com esse lugar mais profundo de paz existencial e diante desse processo de paz existencial atenção para a palavra o estado de estresse emocional ele parece se tornar falso é uma palavra em português para isso sabe quando você olha a nota direita você fala essa nota é falsa ok quando a gente tem suficientemente clareza anota essa frase por favor quando a gente tem suficientemente clareza do nosso estado emocional translúcido quando a gente tem suficientemente clareza do nosso estado emocional translúcido quando ele fica turvo ele parece ser falso ele parece não ser real ele não parece ser verdadeiro ele não parece ser genuíno ele parece ser uma perturbação que é uma palavra que o Yoga vai usar bastante ele parece ser um estado digamos assim adulterado em português seria uma coisa boa para a gente dizer que nem a gasolina do posto ficou adulterada quando a gente tem noção do que é a nossa mente translúcida quando a gente esbarra com ela turva a gente fala isto é um vicará isso é uma adulteração de uma natureza mais profunda mais verdadeira de poder ser acessável a qualquer espaço do tempo se a sua mente for suficientemente acalmada para chegar àquela profundeza ok então do ponto de vista da psicologia do que a gente está estudando aqui no capítulo 3 é muito pequeno a contribuição do Ayurveda que está escrito nos sanhitais etc ao processo psicoterapêutico diante do que a perspectiva do yoga pode contribuir então a gente poderia dizer que do ponto de vista prático como que a gente junta duas coisas o Ayurveda ele vai ajudar você a fazer um pancha karma na pessoa que vai fazer com que o corpo denso dos esrotas esrotam-se seja purificado o yoga vai ajudar a gente a fazer um nadi shodhana no sistema não sei se vocês sabem mas pancha karma também é chamado de pancha shodhana a gente vai fazer um nadi shodhana no sistema de armazenamento de impressões para que quando a impressão chegar aqui nesse instante ele chegue num num caminho digamos assim prânico neuronal não cagado e aí aquela impressão que digamos assim foi um karma bosta que apareceu na tua frente ele foi um karma bosta que apareceu na tua frente mas você não está reagindo emocionalmente a um monte de bosta que você deixou mal acumulada fermentando lá dentro ok então pra fechar a ideia central é a seguinte se a gente de alguma maneira toma a iniciativa de purificar essas impressões de sanskaras e vassanas dos nossos nadi na hora em que o karma bate no nosso sistema a gente vai ter que lidar só com os sentidos e gente relativamente lidar só com os sentidos é fácil a trolha é lidar com os digamos assim os rebotes o backwash aquele que vem a rebote dos traumas emocionais que a gente está acumulado sem ter consciência deles pra gente acessar eles no geral o que o yoga vai fazer nas suas diferentes formas fazer com que os sentidos percam potência pra que as memórias se tornem mais escutáveis pra que a gente diminua o barulho digamos de frente pra conseguir escutar o ruído branco white noise de fundo foi estamos vivos talvez ok pra galera do youtube isso daqui é capítulo 3 turma 3 aguardamos vocês na próxima capítulo 1 do ashwiney namastê vamos às perguntas tchau tchau Obrigado.